Fala galera, beleza? Aqui é tudo hoje demonstra isso, lembrando pessoal, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e também me segue nas redes sociais, Instagram e Facebook, aqui na descrição, beleza? Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou trazer aqui os resultados da quinta edição do BGA Stars, certo? Acabou agora esse evento e já vou trazer pra vocês aqui o resultado, certo? Então na sequência aí eu mostro o resultado das lutas, as super lutas e também do GP valendo 100 mil, então confere aí. Bom pessoal, a primeira luta do evento, o Vitor Terra venceu o Perso por 5x0, beleza? Fala da abertura do evento. Na sequência, na sequência pessoal, o Mario Reis venceu o Leon Amancio por 3x0, beleza? Vamos pra próxima. Essa foi a primeira luta pessoal, do GP, as quartas, né? Foi entre o Felipe Pena, o Preguiça e o Luiz Panza. O Preguiça já tava ganhando os pontos por 2x0, tava tentando raspar o Luiz Panza, né? E conseguiu encaixar um estragulamento da gola e finalizou o Panza e avançou. A próxima luta pessoal, foi mais uma das cortes de finais, foi o Gutenberg Pereira contra o Nicolás Meregali. Foi uma luta que chocou o público, porque todo mundo tava apostando no Nicolás Meregali, mas o Gutenberg venceu ele por 5x0 nas vantagens, beleza? Não teve população nessa luta. O Gutenberg venceu por 5x0 nas vantagens no Nicolás Meregali, beleza? Vamos pra próxima. Nessa próxima luta pessoal, foi também uma das cortes de finais do GP, foi o Herbert Santos contra o Eric Muniz. O Eric Muniz venceu o Herbert Santos por 4x2, foi uma luta bastante acirrada, mas quem levou foi o Eric, avançando. A próxima luta pessoal, foi o Lucas Huck contra o Yuri Simões. O Lucas Huck venceu por 7x0 nos pontos, o Simões, beleza? Vamos pra próxima. A próxima luta pessoal, foi o Miltinho Vieira contra o Rolo, beleza? O Rolo finalizou o Miltinho na chave de braço, no Armlock, beleza? Foi uma luta bastante acirrada, teve bastante posições fortes, mas o Rolo acabou encaixando o Armlock e finalizando o Miltinho, beleza? Vamos pra próxima. A próxima luta pessoal, foi da Bia Mesquita contra a Tamara Ferreira, foi a luta no Gui, igual a anterior, o Miltinho contra o Rolo. A Bia venceu por 2x0 a Tamara Ferreira. Pessoal, agora foi a primeira semifinal do GP entre o Felipe Preguiça e o Eric Muniz, onde a luta ficou empatada em 2x2, mas o Preguiça estava com 3 vantagens e levou, e acabou passando. Levou a luta e acabou avançando pra final. A segunda semifinal pessoal, foi o Gutenberg Pereira contra o Huck, onde foi uma luta bastante acirrada, ambos querendo ganhar, lógico, uma luta bastante movimentada, mas ficou no 0x0 e o Gutenberg acabou vencendo na decisão dos árbitros, beleza? Vamos pra próxima. Essa próxima luta pessoal, foi o Jimenez contra o Isaac Baiense, beleza? Foi uma luta bastante acirrada, foi no Gui, ambos muito bons, mas quem levou a melhor foi o Isaac Baiense, e o Isaac Baiense ganhou por 4x0 nessa luta, beleza? Então, ele venceu o Jimenez por 4x0. Vamos pra próxima. A próxima luta pessoal, ia ser entre o Leandro Loh e o Gustavo Batista, mas o Gustavo Batista acabou se machucando, se lesionando nos treinos, e o Alex Muniz entrou no lugar dele. Essa é a próxima luta pessoal, entre o Leandro Loh e o Alex Muniz, beleza? O Leandro Loh já estava ganhando os pontos, mas conseguiu encaixar o estrangulamento da lapela, na minha guarda, estava tentando passar com o joelho, né? Encaixou o estrangulamento na gola e finalizou o Alex Muniz. Pessoal, a final do GP foi entre o Felipe Pena, preguiça, e o Gutenberg Pereira. Pessoal, foi um lutão, ambos querendo vencer, por quê? Por prêmio de 100 mil reais, quem não quer? Lembrando pessoal, aqui eu estou falando, comentando por alto, se você quer assistir na íntegra, mesmo depois do evento, você pode comprar o preview, vou deixar aqui embaixo o link, do BJStars.tv, porque mesmo o evento já tendo acabado, você pode assistir o evento completo lá depois, só comprar no pay-per-view, beleza? Voltando, falando da baixada acirrada, ambos querendo ganhar, um trocando pegada, subindo, descendo, baixada acirrada, mas quem levou a melhor foi o Preguiça por uma raspagem, dois pontos, 2x0 por Preguiça, pela raspagem, e foi o campeão levando o prêmio em 100 mil reais, e o cinturão do BJStars, beleza? Então pessoal, é só o vídeo de hoje, só sair os restos de lá para vocês, espero que tenham gostado, lembrando, se inscreve no canal, ativa o sininho, não vai perder o meu vídeo, também me segue nas redes sociais, Instagram, Facebook, está na descrição, e também, está aparecendo aqui na tela, se você quer kimono e faixa, bom e barato, principalmente o kimono, está aparecendo aí, o kimono, também as faixas, só entrar nos links aqui na descrição, beleza? Tamo junto, osss!